Eu quero fazer uma discussão de conteúdo e o que eu digo é o que foi feito em termos de acordo entre governo e deputados que estariam favoráveis da reforma da Previdência. Conclusão minha, a favor da reforma da Previdência e contra o povo. Este acordo foi feito e a imprensa toda noticiou. O governo, não tendo recurso no orçamento para pagar as emendas da forma que os deputados queriam, enviou este projeto de lei que remaneja 3 bilhões de reais. Esta é a pura verdade do que aconteceu. Este remanejamento vai permitir aos deputados que votaram a favor da reforma da Previdência, prejudicando a aposentadoria da imensa maioria do nosso povo, obter 40 milhões de reais para emendas individuais de cada deputado e deputada. Este foi o acordo feito. Este é o projeto que nós estamos discutindo. Por que nós somos contra o projeto? Primeiro, porque debater a reforma da Previdência e prometer emenda não é um método novo e não é um método que deveria ser feito no Parlamento brasileiro, principalmente de uma reforma da Previdência tão polêmica e que no nosso entendimento tanto atrapalhou os trabalhadores e trabalhadoras. Isso desequilibrou o jogo do debate político sobre o que era a reforma da Previdência. Portanto, somos contra o método, porque não é um método que o Parlamento merece, que é um método líquido e certo apenas do diálogo, onde as promessas de emenda desequilibram o jogo. Primeiro ponto é este. Segundo, são os prejuízos que se dão ao orçamento que tinha sido definido. Neste caso, a educação perdeu um bilhão de reais. Mas quando a gente diz a educação perdeu um bilhão de reais, fica parecendo algo genérico. E eu quis, portanto, fazer um desenho para que ficasse mais claro de onde o povo brasileiro perdeu esse dinheiro. 500 milhões, por exemplo, foram das bolsas de CAPES. São mais ou menos 11 mil pessoas que deixaram de ter as suas bolsas, que estavam garantidas no CAPES por um processo de quatro anos. Segundo, mais 500 milhões relativos ao Fundeb. Para se ter uma ideia, isso daria para fornecer a escolas públicas brasileiras, estaduais e municipais, por exemplo, 10 mil escolas que poderiam ter equipamentos como computador, equipamentos modernos, que fazem falta na escola. Nós perdemos aí 10 mil escolas que poderiam ter esse equipamento. É muita coisa. Agora, além disso, as universidades e estudos federais passaram a míngua a partir disso. Eu cito aqui que, por exemplo, ficaria em torno de 40 milhões de reais o que foi tirado de aproximadamente 14 universidades em Minas Gerais e estudos federais. Universidade Federal de Ouro Preto, por exemplo, perde com isso 3,6 milhões. É muito recurso prejudicando aqueles estudantes. Ou seja, 40 milhões, 14 universidades e estudos federais perderam por um deputado que vai usar esses 40 milhões. Isso concretiza para que o estudante e o povo brasileiro compreenda. Um deputado votou contra a reforma da Previdência, recebeu 40 milhões e retirou da Universidade de Ouro Preto, da Universidade de Alfenas, da Universidade do Vale de Etiã, mas para citar os de Minas, Universidade Federal de Minas Gerais, etc. Se vocês pegarem no Pará, em Pernambuco, vocês verão também que um deputado tirou muito dinheiro das escolas públicas universitárias. Então, presidente, por isso nós somos, evidentemente, contrários a esse projeto de lei, por esses dois argumentos centrais. Agora, me desculpe o Laranjal andar nervoso hoje, né? Afinal de contas, o presidente Bolsonaro fez igual ao Marimbondo, danou o ferroar, disse que o Laranjal estava podre, que era a laranja madura na beira da estrada, está bichada, Zé, ou tem Marimbondo no pé. E o próprio presidente da República andou dizendo, ô Laranjal, olha aí, vocês não valem nada. Agora, fiquem nervosos, como ficou o delegado Valdir, com o presidente Bolsonaro. Não vem ficar nervoso e descontar no PT, no PCdoB, na rede e na esquerda e no centro-esquerda. A culpa é do presidente. Ele é que não respeita o Laranjal. Não somos nós, não. Paciência. Um abraço.